Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que hoje eu quero mostrar o que eu tenho de melhor dos meus perfumes da casa da Tipos, né? De contratipos e quais os perfumes que mais fixam, quais os perfumes que mais projetam aqueles perfumes que eu tenho que são mais similares, né, gente? Então eu quero mostrar o que eu tenho de bom aqui da Tipos e trazer pra vocês toda a minha experiência que eu tenho com os perfumes da Tipos Eu comprei, gente, naquela Black Friday que teve, vários perfumes da Tipos, tá? Porque até então eu só tinha aquela linha Candy, lembram da linha Candy? Que tem o de Maçã do Amor, tem o de Café, tem o de Prestígio tem todos aqueles perfuminhos mais assim, gourmand, tem o de Melancia Fresh Pois é, aí quando veio a Black Friday, fui lá e consegui adquirir vários perfumes contratipos mesmo, ok? Pra poder testar, né, vir e contar pra vocês quais são os melhores Olha só, eu adquiri, né, esse daqui é até que um lançamento da Tipos, tá? Deixa eu mostrar a apresentação pra vocês, a caixa é linda pra você presentear, gente Perfeito, né? Tem também aquele perfume lá que você faz a personalização em foto que fica maravilhoso, ok? Perfume de foto que eu vou falar pra vocês Cadê? Eu tenho daqui? Cadê? Ai, meu perfume com foto, olha Você escolhe a pessoa que você ama, que você adora, né, pra poder presentear Escolhe a melhor foto da pessoa, ok? Coloca aqui e manda personalizar Que sai essa lindeza, tá bom, gente? Eu adoro os perfumes personalizados da Tipos Vale super a pena pra você presentear, sim Escolhe a fragrância que a pessoa mais gosta, vai lá e presenteia Agora vamos lá, voltando, né, a falar sobre os meus melhores perfumes da Tipos Voltando, falar da apresentação da caixa, né? Esse logotipo aqui, a logomarca, é em alto relevo É lindo, é lindíssimo Eu tô sem óculos aqui, gente, então eu fico assim, meio com o olho assim, puxadinho Meio assim, sem enxergar direito, tá? Mas de perto eu enxergo até bem A Tipos se inspira no que há de melhor na perfumaria internacional Entrega pra você todas as essências trazidas com o estilo Eu gosto muito da Tipos porque, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? São totalmente regularizados, né? Todos eles são registrados na Anvisa, tá? Então você não corre risco de acontecer algo na sua pele, ok? Então é isso, são produzidos por um químico responsável É, vamos lá, a caixa é linda, tá vendo, gente? Aí é que você abre, tá? E você, tá aqui o seu perfuminho lindo, ó, para ser você E seu perfuminho da Tipos E vem com um perfuminho de bolsa pra você levar do lado, ok? Esse meu aqui eu nem sei qual é, 116? Não sei qual é, depois eu vou borrifar pra ver qual É, como que é essa fragrância Olha, vamos lá, o 114 É, é, vou sentir aqui junto com vocês Pra poder adivinhar o cheiro Porque não vem falando, né, gente? É, deixa eu borrifar aqui o 114 Tá, esse daqui Assim, logo, quando você sabe que um perfume similar é bom De primeira borrifada, você já tem que saber qual é, tá? Se você é amante de perfumes Tem várias fragrâncias aí Você vai saber, assim, de cara Olha, é tal perfume Esse daqui é o Scandal, tá bom, gente? É o perfume Scandal É o 114, anota aí Maravilhoso Todos os perfumes da Tipos, gente Estão vindo com nova fórmula, né? Nova fixação Que eles têm o poder de fixação mais alta Eles estão fixando mais Estão projetando mais Estão fazendo tudo mais bonito Então, pra vocês que andam reclamando aí Fernanda, perfume da Tipos não fixa em mim Perfume da Tipos não projeta em mim Então, gente, vale a pena vocês testarem novamente, tá? Porque realmente, de fato, estão vindo todos reformulados Com alta fixação e alta projeção mesmo É, 114, gente É o Scandal, né? Que é basicamente mel, gardenia E aquela notinha de fundo que é o patchouli, tá bom? Então, 114 tá mega super aprovado Similaridade altíssima Tá fixando muito bem e projetando muito bem Tá? Quando eu falo muito bem Ele vai, tipo assim Fixação baixa aqui Que eu não considero uma boa fixação É de até 4 horas Não, gente Ele não tem 4 horas de fixação, tá? É fixação média Vai até 6 horas Massa Ótimo Já considero legal E fixação alta É de 8 horas em diante Esse perfume aqui Ele fixa de 6 horas Até pra mais, tá, gente? Ele fixa de 6, 7 horas Então, tá ótimo Ótimo Projeção É cerca de 1 hora Então, gosto bastante Tá aprovado, sim O Scandal da Tipos Outro que eu tenho amado bastante, né, gente? É o número 110 Que é o contratipo de Lady Million Luck, tá bom? O perfume Lady Million Luck, gente É um dos flunkers que eu mais gosto, tá? Eu não... Eu confesso pra vocês aqui Eu tô rasgando papelzinho Pra poder sentir aqui com vocês É... Que eu não gosto muito do Lady Million Aquele tradicional mesmo Não gosto Eu gosto do Luck É... E eu tô doida pra poder conhecer aquele Empire, né? Que é o rosinha, né? Do... Aquele que tem embalagem rosa Esse daqui eu gosto muito Tá? É... É um perfume que tem... Que tem rosa Eu sinto aqui bastante framboesa Ai, que delícia A nota de framboesa é bem evidente nessa fragrância Também sinto a nota de avelã e o mel, tá, gente? Mas não é o mel do Scandal, não, ok? Não é aquele... Aquela nota de mel... É... Gritante que o Scandal tem, tá? Não Não é Tira isso da sua cabeça E no fundo dele Eu sinto um toque amadeirado, tá, gente? Que vem da madeira de cashmere mesmo Então, é um perfume muito gostoso Eu acho ele mais usável, sim, para o dia a dia Pois é Não no verão do calor Do verão que está fazendo agora Neste exato momento Eu não aconselho você a usar, assim Aliás, eu só estou usando os perfumes mais refrescantes, tá bom, gente? Porque aqui no meu estado, realmente, em Vitória Está fazendo muito calor Então, o 110 À noite eu consigo usar, assim, de boassa, tá? O 110 é um perfume muito gostoso Ele é cremoso É um perfume de rosa É... Cremoso do avelã Com toque do avelã Frutado pela framboesa E adocicado pelo mel, tá bom? Eu amo de paixão o número 110 Até que eu não usei muito, não Olha lá É porque às vezes eu seco logo o frasco, assim Mas não, gente Eu estou usando com moderação A pessoa não pode ficar... Bebendo perfume Não pode, filha Bebendo perfume Deixa eu borrifar ele aqui de novo Porque eu adoro sentir É... Não estou fazendo, assim Aquele negócio, assim Que eu gosto de sentir Por causa do ventilador Que está vindo na minha cara aqui, batendo Aí ele leva o perfume para outro canto, tá? Aí eu tenho que borrifar no papel Eu senti aqui com vocês Sente daí que eu sinto daqui, gente Uma delicinha E esse daqui vale super a pena Vocês conhecerem também, ok? 110 está muito aprovado E é bastante similar Bem similar mesmo Amo Fixação Ele vai até 6 horas, tá? Não tem uma grande fixação Projeção cerca de 1 hora É... Então está aí para vocês O Lady Millionaire Que eu amo também Que está aprovado também É agora um outro Lindo, maravilhoso Poderosasso Poderosasso Eu acho que a Tipos Arrasou nesse lançamento, tá? Lançamento não, né? Lançamento para a gente aqui É... Porque ele já foi lançado faz tempo Aí no mercado O original dele, né, gente? Mas é lançamento da Tipos É lançamento para mim também Eu tenho todos os perfumes, né? Dele, da... Dos originais Todos os flankers E eu sei passar com total, né? Experiência A similaridade da fragrância É... O 116, gente É o Tresor Lanouide Lancome, tá bom? É... Vamos borrifar aqui no papelzinho Eu tenho sim todos eles Eu tenho... O... Tradicional Eu tenho aquele diamante Eu tenho o carresse, né? Todos os flanks eu tenho E agora eu tenho o número 116, né? Que é o da Tipos Vamos lá Vou rifar aqui Olha o vento Olha o vento Vai batendo aqui na minha cara E vai levando o perfume embora É muito parecido, gente Muito bom É um perfume mega marcante, né, gente? Tresor Lanouide Eu acho que veio para poder ficar mesmo É... Veio para poder ser a assinatura olfativa De muita gente por aí Apesar de um perfume que deixa muito rato Muito forte Muito assim Olha lá Até não usei tanto também na hora Porque ele é sufocante, gente Não dá para poder ficar usando ele Durante o dia a dia Eu só consigo usar o 116 A noite mesmo Parece muito Ele tem até esse toque licoroso Que o Tresor Lanouide tem, tá? Que o Tresor Lanouide traz E a maioria dos perfumes contratipos Não tem esse toque licoroso Do Tresor original, tá? O 116 tem Parece muito Fixação, Fernanda E projeção Fixa para mais de 6 horas De boaça E projeta muito, tá? Então, está aí para vocês 116 Aprovadíssimo Aprovadíssimo Um outro também Que eu usei bastante É o La Vie é Belle, gente O La Vie é Belle Da Tipos, né? Que também veio com uma nova formulação Ele está fixando mais Ele está projetando mais É o 074, né? La Vie poderoso também Poderoso E arrasou Parabéns aí para vocês, né? Da empresa da Tipos Que se importa com a gente, né? Que se importa Que ouve a gente Que ouve as nossas reclamações Às vezes a gente vai lá e fala Olha só a Tipos Ó, não está fixando Não está projetando E tal E ela ouve com todo carinho, né? Que nós temos Para poder falar É, faz uma nova formulação Faz uma nova fixação E é isso que Que vem, vem Vem sendo cada dia melhor, né? Eu gosto de empresa, sim Que ouve o que a gente tem para dizer Que ouve as nossas reclamações E que traz E que tenta fazer o melhor para a gente E a Tipos está fazendo o melhor para a gente, sim, tá? Delicioso La Via Belle Está maravilhoso Está fixando muito Também está projetando muito bem Então podem arriscar, tá? Para quem gosta de La Via Belle É, outro perfuminho Que eu gosto Muito, muito, muito Muitíssimo, gente Eu não tenho o original dele aqui E nem vou ter, sabe por quê? Eu já fui lá na loja sentir Já passei Porque eu vou na loja sentir E não sinto, assim, na fitinha olfativa Assim, não, gente Quando eu vou na loja Para poder testar Eu testo na pele mesmo, tá? Eu não gosto de fazer o teste de fitofativa Porque não fica o mesmo cheirinho, gente Não adianta você ir lá Vai sentir na fitofativa Não é o cheiro que vai ficar na sua pele Por quê, Fernanda? Porque todos nós temos o pH da pele diferente, tá? O hormônio faz diferenciar Então, na pele masculina fica de um cheiro Na pele feminina fica de um outro cheiro Na minha pele pode fixar e projetar mais Na sua pele menos Então, tudo isso muda Então, por isso que quando eu vou na loja Eu vou lá e faço o teste mesmo na pele Vamos lá que eu vou falar desse daqui Olha O 075 Gente, que perfume delicioso Muito prazeroso de sentir Eu estou conseguindo usar ele no verão também Só que assim, é mais à noite, tá? Mais à noite Porque, como eu já falei pra vocês Eu só estou conseguindo usar água de colônia Perfumes bem refrescantes mesmo Esse daqui ele é levemente adocicado Ai, que delícia, gente! Ai, que delícia! Ele tem uma excelente fixação Ele vai pra mais de seis horas Projeção ele vai pra uma hora de projeção De boassa Ai, eu não falei o nome dele, né, gente? Ele é o Anais, Anais Délice Premier Que delícia! Que prazeroso! Que... Ele é muito gostoso de sentir Ele é um floral frutado, tá? E adocicadinho Ele é bem docinho Bem gostoso Não é aquele doce que te sufoca, tá? Ele é aquele doce bem equilibrado Bem moderado mesmo Então, esse daqui está aprovadíssimo também Ok? Vamos pra outro Ah, um outro que eu canso de falar pra vocês no vídeo, né, gente? Que é o 031 Que é o contratipo de Angel Demon da Givenchy Gente, que delícia é essa de perfume Eu amo essa fragrância Amo! Anota aí 031 Angel Demon Givenchy Vai lá, faz sua compra lá da Tipos Maravilhoso! Perfeito, né, gente? Eu acho que tudo isso, né Que quando é bom A gente consegue passar Até pela câmera, né No olhar do YouTube No olhar da pessoa que está testando perfume Quando é bom, gente Dá aquele sorrisinho E faz assim Putz Maravilhoso E esse daqui é bom Então, 031, gente Da Tipos Que é o Angel Demon Tá mega aprovado também Ok? É fixação Ele vai até 6 horas E a projeção dele é de 1 hora também Todos da Tipos Geralmente fixam É... É... Vai de 6 horas, tá? Alguns até passam de 6 horas E eles projetam cerca de 1 hora Ok? É... Um outro que eu tenho aqui Que ele projeta muito E fixa muito também Só que eu já enjoei Eu confesso pra vocês Que eu já enjoei Dessa fragrância É o meu Good Girl Ok, gente? Eu tenho ele na minha, né Personalizado, ok? Mas olha só Esse daqui eu confesso pra vocês Que eu não consigo mais sentir Good Girl na minha vida A não ser que outros flankers, né Que venham flankers legais aí Que não sejam tão parecidos Eu tenho o Leger Que eu gosto bastante, né O meu original ali do Leger É... Só que o tradicional mesmo Não tá dando mais Gente, eu enjoei da fragrância Good Girl Eu não sei porquê Enjoei, gente É... Acontece Às vezes acontece também De voltar a gostar Às vezes uma fragrância Que fazia muito tempo Que eu não usava É... Eu volto a gostar E assim é com vocês também, né Gente Pois é É igual, Fernanda É igual, gente É muito parecido Muito, muito, muito parecido Muito amendoado Muito tudo, tá, gente? É... Fixa muito bem Projeta muito bem Então, Good Girl aí Pra quem ama Pra quem é apaixonado Pode se jogar no Good Girl da Tipos, tá? É... Qual o número dele? 105, tá? Que faz tudo muito bonito Com excelência Pra quem gosta de coco Mademoiselle Eu também recomendo O 106, tá bom, gente? É... Deixa eu borrifar aqui No papel Acabou o papel? Não, peraí Acabou não Eu acho Eu testei Eu não usei muitas vezes Não, esse aqui Eu não usei muitas vezes Eu só testei mesmo Pra poder passar ele aqui Pra vocês, ok? A questão de similaridade Muito parecido, né? É... De primeira borrifada Você já sabe que é Coco Mademoiselle É a fixação dele Ele vai até 6 horas Projeção é Cerca de 1 hora também Então, é isso que eu tenho Pra falar do 106 Fernanda, vale a pena? Vale muito a pena, gente Porque é um ótimo Custo-benefício, tá? Tipos tem um excelente Custo-benefício Sim É... São bons Bonitos Baratos Todos com regularizados, tá? Todos tem registro Na Anvisa Então, é... Eu indico assim mesmo Pra vocês, ok? Estão tendo uma ótima fixação, né? Na nossa pele E uma ótima projeção também Porque eles estão vindo A maioria deles estão vindo Reformulados Então, estão fazendo Tudo muito bonito E eu indico demais E também tem cupom de desconto, gente Além de ser bom Além de ser bom Bonito Barato E registrado Pela Anvisa Ainda tem cupom de 20 reais Que você pode colocar lá Que é Fernanda Grilo É o meu nome mesmo, tá? Gente Vocês lembram de Grilo? Lembra da Fernanda aqui Fernanda Grilo Vocês colocam tudo junto, tá? Não deixa espaço E Grilo tem 2L Tá bom, gente? Grilo com 2L 20 Mais 20 reais Quando vocês ganham lá Maravilhoso, não é? Então, esses são os perfumes Que eu mais gosto, assim, tá? De contratipo Que estão fazendo Tudo muito bonito Que estão fixando bem Que estão tendo Uma ótima projeção Que eu posso passar aqui Pra vocês, né? A experiência que eu tive Com todos eles Ok, meu povo? Então, é isso Que eu queria contar pra vocês Olha só Beijo no coração De cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau!